Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Bancada oposição triste, tamo covaram lá celebra a loram consulta popular. Bancada oposição triste, tamo covaram lá celebra a loram consulta popular. O povo determina ninha mori strassik. Tamo a situação, nabela permite. Bancada triste, tamo ira parte balu, halo preparação, enfeita a mesa, bolo, bot, seratur, hamoto, can, remo. Háu haréi a fotografia. Triste, loz. Tamo sa, ma co, sem o toto, nabela comemora a loram nidane, tamo saída, ma penge, ira parte balu, que comemora a loram nidane, hojane. Enquanto tira informação, nebe espalha catac, governo la celebra a loram consulta popular, nebe comemora, badala, ruanurra, sinrua e retina nidane, tamo dadadane, município dili, governo aplica ela confinamento domiciliario geral. Agostinho da Costa, Benvinda Siménez, EGEMEN. 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 EGEMEN.